Pro Saúde ao Céu. Apresentação Brisa Albuquerque. O HPV é um dos maiores vilões entre as adolescentes. O que é o HPV, doutor? Vamos começar explicando para o pessoal de casa o que significa, o que é o HPV. Para usar uma linguagem bem simples, olhe na tua mão e veja se você tem alguma verruga. Olhe no teu corpo e veja se você tem alguma verruga. Verruga é HPV. Verruga da mão é HPV. Verruga do corpo é HPV. Verruga nos órgãos genitais é HPV. Só que nós temos na família papiloma vírus mais de 120, 130 tipos de HPVs. E os que chamam a atenção são quatro deles. O de número 16 e o 18, tem outros também, mas o 16 e o 18 são os mais oncogênicos. São aqueles que vão ao colo do útero. E o de número 6 e 11 são aqueles que dão as verrugas. Principalmente na face interna das coxas, nos grandes lábios, nos pequenos lábios, na vagina. E, eventualmente, mais raramente, os condilomas do colo do útero. Agora, só vai ter câncer por HPV quem for maluca. Por quê? Quem fizer? Primeiro, um Papa Nicolau por ano. O Papa Nicolau é um exame simples, barato, quando bem feito e bem colhido, que identifica lesões no colo que sugerem o HPV. E aí, o que acontece? Se você vai ao seu médico, colhe um Papa Nicolau, ele diz, se ela tem uma lesão no colo que sugere uma infecção por vírus do HPV, você vai para um outro exame chamado colposcopia. Colposcopia nada mais é do que olhar o colo do útero e a vagina e o órgão genital externo como se fosse por um binóculo de lente de aumento. Então, você vê a distinção, você vê a identificação das imagens. E se tem alguma imagem suspeita, você faz uma biópsia. E a biópsia dá o resultado. Quantos anos leva um HPV para se tornar câncer de colo do útero? Muitos anos. Muito, de 8 a 10 anos. Não é possível que em 8 a 10 anos, uma mulher não vá uma vez no seu médico fazer um exame. Agora, essas mulheres que têm atividade sexual com diferentes parceiros, sem preservativo, elas são mais sujeitas a ter HPV. E só vai ter câncer de colo, de vulva, que é muito raro, ou de vagina, que também é raro, se ela tiver persistência do HPV. Se alguém vai no meu consultório e eu faço o diagnóstico, e eu tiro aquela lesão e falo, a partir de agora, depois de certos dias, você só vai poder ter relação com preservativo. Ela vai se precaver. Porque quem é o grande veículo do HPV é o cavaleiro, é o homem. HPV não dá só na mulher. E o nome do HPV no homem, todo mundo conhece, chama-se crista de galo. São as verrugas na glande ou no prepúcio do homem. Isso existe há mais de 30 anos. Só que, a partir de 1970, 1980, é que nós descobrimos a correlação entre verruga no pintinho do homem e HPV no colo do útero da mulher. E 97, 98% dos casos de câncer do colo são causados por HPV. Por isso que a relação sexual sem cuidado, ou sem preservativo, ou a facilidade dela ter relações sexuais com vários homens, ou o homem tem relações sexuais com várias mulheres, é a maneira pela qual o HPV aparece. Basta um papa-nicolau bem feito, bem colhido, para identificar na mulher. E no homem, ele tem que ir ao seu médico e ver se tem alguma verruga na glande ou no suco, o balum prepucial, ou no prepúcio, que é aquela pele que fica geralmente para trás da glande. Bom, e o governo, doutor, no último ano, começou a implantar a vacina, né? Disponibilizar a vacina do HPV para as adolescentes que não iniciaram ainda a vida sexual. Isso realmente é uma forma de prevenção. Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa já fazem isso. Veja a preocupação do governo no mundo. Antes da alienação sexual, protegeram essas meninas. E hoje os meninos. Os homens também devem tomar. Porque eles são os veículos. Somos nós que levamos HPV para as nossas mulheres. Então, o que acontece? O governo, com sabedoria, como medicina preventiva, é uma vacina. Ela está usando uma vacina com quatro tipos de HPV. O de número 6, de número 11, de número 16 e número 18. A do colo do útero só previne 70% dos casos. Porque existem outros tipos de HPV muito menos frequente que também pode dar câncer do colo do útero. Então, independente disso, o mundo já está em fase de estudos e logo, logo vem uma vacina não só com quatro componentes, quatro tipos de vírus. Com oito, com nove, com dez tipos de vírus. Isto é um grande avanço. Isto é um grande avanço. O que nós temos que ensinar é educar a nossa população. Tanto homem quanto mulher. E digo mais. O HPV não dá só no órgão genital. O HPV dá na boca. Dá no orofaringe. Dá no ânus. Homens que têm vida sexual entre eles, têm grande chance de ter HPV no ânus. Tem um artista do cinema americano muito importante. Eu não vou falar o nome. Por quê? Ele teve HPV nas cordas vocais. E ele deixou muito claro que esse HPV ele pegou através do coito oral. Do sexo oral. Do sexo oral. Então, o HPV não é só vagina de mulher e pintinho de homem. Não. Ele pode vir em qualquer lugar. Até na mão. Só que o HPV da mão, da verruga, ou do corpo, não é tão... Não é oncogênico. Não é agressivo. Muito bem. E quais são as outras vacinas que as mulheres devem tomar logo no início da vida sexual? Na realidade, quando alguém já vai começar a sua vida sexual, a caderneta de vacina dessa criança está completa. O Brasil é um dos países, eu te diria, mais avançados em termos de profilaxia e prevenção de crianças. Compatite. Tudo, tudo. Elas tomam tudo isso na infância. Isso é muito importante. Isso eu bato palma para o governo. No resto eu não bato palma, mas para isso eu bato palma. Muito bem. Doutor, quando as meninas devem agendar a primeira consulta ao ginecologista? Não existe quando. Eu tenho muitas crianças que eu fiz o parto, cujas mães, eu diria, inadvertidamente, logo depois da primeira menstruação, levaram as crianças para eu examinar. E algumas até pedem colher o Papa Nicolau. Isso é uma burrice que não tem tamanho. Eu, pessoalmente, a mãe me liga e eu converso com a mãe. Como é que está o amadurecimento da tua menina? Se ela estiver suficientemente amadurecida, vale a pena. Não para fazer um exame ginecológico. Para medir, para pesar, para olhar o desenvolvimento das glândulas mamárias, para olhar os órgãos genitais externos. Porque são meninas que vão morrer de vergonha no professor Salomão. Algumas vão, depois de dois, as três, quatro consultas, elas preferem uma mulher. Outras continuam comigo. Então, não tem época. Vai depender muito do grau de maturidade. Porque, muitas vezes, uma criança menstrua pela primeira vez com 11, 12 anos, vai direto para um ginecologista, vai, troca de roupa, fica de camisola, vai para uma mesa, fica com os membros abertos. É terrível isso. E as mães não precisam ficar afoitas para levar a filha. Para ver o quê? A menina começou a menstruar agora. O que ela tem que fazer é a educação sexual da menina. E prevenir que ela está se tornando um moço. O que quer dizer, primeiro, a menstruação? Quer dizer que ela tem capacidade de reprodução. Pró Saúde ao Céu. Apresentação Brisa Albuquerque.